Oi, oi Simmers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Universitária aqui no nosso canal, Denessa Gamer. Sim, amores, continuará sendo Vida Universitária o nome dessa série, porque vocês falaram que não tem o porquê estar mudando agora, que eu posso estar mudando depois, mais pra frente, caso a gente jogue com Brianna fazendo outro desafio ou outra série ou continuando a vida dela fora da universidade, tá ok? Estamos aqui com Brianna no episódio anterior, a gente estava lá tentando construir nosso robozinho, né gente? Ela conseguiu aqui duas peças de robô, um ingrediente comum usados nas barracas de robótica. Eu trouxe ela de volta pra casa, como vocês podem ver, Brianna está em um quarto diferente. Sim, amores, vocês me pediram muito pra gente dar uma reformada aqui na universidade, principalmente no quarto de Brianna, e o que eu fiz, fui até a galeria e baixei aqui um dormitório, digamos assim, de Bridchester aqui pra gente deixar mais bonito e mais moderno. E eu vou mostrar pra vocês, vamos lá, deixa eu mostrar. A parte de fora não muda muito a coisa, né gente? É a mesma coisa, né? Praticamente. O que mudou foi a que a parte é de dentro, sim, 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 sim. Vocês vão ver tipo um dormitório completamente diferente. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Olha pra isso aqui, gente, olha que lindo! Muito mais moderno, é muito mais bonito, gente, muito mais bonito. Vamos lá, deixa eu mostrar primeiro pra vocês, ó. Eita, e olha aqui, o que você tá fazendo aqui, Brandslaus? Brandslaus, ele tá estudando por aqui, será? Bom, aqui, gente, é a entrada, tá, ó. É o elevador, né, que tá até aqui fazendo aqui demonstração pra gente, nossos Brandslaus. Entrando por aqui, gente, olha que legal. Temos aqui agora uma mesa de ping-pong, aqui temos sofá com TV, né? Eu só não sei se eu vou manter essa televisão, porque eu acho que, né, melhor deixar o sofazinho, ele se diverte de outra forma, por isso temos aqui a mesa de ping-pong. Aqui temos, gente, uma cozinha, né, tipo uma cozinha só com a pia. Eu acho que a pessoa que criou aqui, é que reformou aqui, né, no nosso dormitório, já pensou na sujeira que fica pras pessoas poderem lavar, então. Criou esse cantinho aqui, né, com esse armário, essa mesa, é pra poderem limpar. Agora temos aqui um barril, né, pra tomar um suco, porque não tínhamos, era um dormitório anterior. Aqui, como eu estava dizendo a vocês, um canto pra eles assistirem uma TV, mas como eu disse, também não sei se eu vou manter aqui. Aqui temos, gente, o palco de debate, isso é bom, vai ajudar bastante aqui eles, né, pra eles poderem debater, ainda mais a nossa Briana, que ela precisa, que atinge o nível 3 de habilidade de pesquisa e debate. Isso é bom, isso é que serve como caixinhas de som também, é bem legal. Por esse lado de cá, temos as mesas, né, gente, pra quando eles foram comer. Temos aqui mais estantes de livros. Aqui temos uma lareira, deve ser pra quando ficar frio. Olha que lindo que é, gente, essa bandeira, tipo uma bandeira, né? Temos esse canto aqui, que é uma biblioteca. Olha que maneira. Bem legal, com essa mochilinha aqui, essa mesinha. Aqui temos um computador e temos o outro de pesquisa, né? Estudar para, que aí ela pode estudar para aqui, ó, alquimia básica da ciência, e todos os estudos que ela necessita, tem ali também, né? Então, aqui assim, a parte é pra ela se divertir, digamos assim, sim, né? A entrada e tals. Vou mostrar pra vocês o primeiro quarto, que é o quarto delas, né? Delas por quê? Porque quem tá dormindo aqui é a Júlia e a nossa Briana. Eu peguei essa cama pra Briana. Olhem aqui, gente, que legal. Aqui nesse quarto, havia aqui um notebook, mas eu tirei de todos os quartos, havia um notebook, e todos os quartos tem esse robô. É outra coisa que eu vou tirar daqui a pouco, que eu ainda não tirei daqui. Olha, quarto, aqui é a cama da Júlia. Eu coloquei a Briana pra dormir desse lado de cá. Sei lá, eu achei que ficou melhor. Aí temos esse outro quarto do lado de cá, gente. Vejamos, aqui eu não coloquei ninguém pra dormir, dorme quem quiser. Olha que legal. Eu tenho também que tirar daqui esse drone também, porque eu não quero que fique tudo super hiperfácil, né, gente? Eu quero só que fique mais moderninho, mais bonitinho. E olha que legal, olha quem tá dormindo aqui, a Rebeca. A Rebeca dormia com a gente e agora dorme nesse quarto de cá. Aqui, gente, tem uma parte dos banheiros. Deixa eu mostrar pra vocês. A pessoa que criou aqui, que modificou, colocou aqui uma parte pro banho. Ó, tem até os roupões ali e tals. Essa parte pros meninos e essa parte pras meninas. E aqui ao lado, a parte do banheiro mesmo, da privada, né, do sopor. Se alguém fizer alguma coisa, é, Fidizinho, fica aqui separado, olha. Bem legal, né? Eu gostei bastante. E aqui temos outro quarto, ó. Esse quarto também é super bonito, amarelo com verde, mas puxado pro amarelo, ó. Também tem robôs, eu vou tirar. Essa pedra aqui, acho que foi alguém que fez, né? É possível encher essa pedra aí. Aqui, ó. Já tem gente aqui também, que é o Diego. E aqui temos o último quarto, que é esse, que já tem gente dormindo, que é a Diva. E também tem os robôs, que eu disse pra vocês que eu vou tirar. Que a minha intenção não é facilitar a vida deles, né? A intenção é só deixar mais moderno aqui. E ficou assim, então, no dormitório aqui de Bridgester, onde vai dormir elas, né? Então, vamos lá, como eu disse pra vocês, eu vou tirar os robôs, né? Então, vamos tirar. É, eu vou tirar aqui. É porque eu tava em dúvida se eu ia manter ou se eu ia retirar, mas eu vou retirar aqui. Eu não quero facilitar a vida deles. A TV também, gente, tá? Eu vou retirar, eles se quiserem um divertimento que brinque de ping-pong. E se eles quiserem robôzinhos, eles que criem... Vou tirar esse negocinho daqui. Se eles quiserem robôzinhos, eles que vão criar, fazer um, né? Aqui eu vou manter aqui, né? Violão, pintura, não tem problema algum. Aqui temos algum robôzinho. Acho que eu já tirei daqui. Não, não tirei. Só, né? Qual que é o quarto? Eu acho que é esse quarto aqui que tem o drone. Aqui. Drone também não. Não vamos facilitar a vida de só ninguém. E é isso, gente. Pronto. Tá tudo certinho, tudo de boa aqui. E eu estava vendo aqui, gente, é uma hora da manhã agora. A Briana precisa de energia, precisa usar o banheiro e diversão. Tadinha. Na televisão, você não vai ter diversão, não. Mas eu como ela precisa usar o banheiro, vamos lá. Vamos usar o banheiro. E deixa eu mostrar pra vocês. Eu estava vendo aqui o calendário, digamos assim, de aula dela. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olhem só. Aqui, ó. Ela tem amanhã apenas uma aula, né? Que no caso é hoje, porque já é uma da manhã, né? Que é programação nível 101. Depois, ela não tem mais aula. Que maravilha! Então, teremos o dia todo pra gente se divertir com ela aqui, deixar a diversão dela no alto, né? E ela precisa fazer a lição de casa, que ela ainda não começou. Então, eu vou colocá-la pra fazer a bênção da lição de casa. Cadê? Cadê? Aqui, ó. É programação nível 101. E deixa eu ver o que tá fazendo a nossa Júlia. Pra mim, não tem muita importância, mas vamos ver, né? O que o pessoal tá fazendo aqui, ok? E vou colocá-la pra fazer ali a lição. Onde ela vai sentar, gente? Será que ela vai se sentar aí? Então, fica mais fácil ter feito aí, né, filha? E estudar para. Ah, ela pode estudar depois. Ela faz a lição de casa, pode estudar depois. E deixa eu ver mais o quê? Diversão, diversão. Ela pode pegar aqui só, né? Jogando aqui, já aumenta a diversão dela. Nossa, a gente dormindo aqui. Gente, eu quero saber o que o Vranzlaus tá fazendo aqui. Doide pra morder um pescocinho. Doide pra morder um pescocinho, Vranzlaus. Olha lá. Vai embora, homem. Vai embora. Gente, tá numa caatinga miserável. É ele que tá nessa caatinga? Miséria. Júlia, manda ele embora. Vou pedir pra Júlia mandar ele sair fora, gente. Manda, Júlia. Vai lá e deixa eu ver. Faz a apresentação rude pra ele. Bom, gente, eu não tenho a obrigação de ficar cuidando delas. Pô, vocês sabem disso, né? Mas é... E vocês falaram sim, que posso sim modificar. Elas um pouquinho. Eu não quero modificar roupa, essas coisas. Eu quero colocar uma maquiagem, sabe? Ou um cabelo parecido, mas se a cabelo da Júlia tá bem bonito. É, só pode modificar, deixa ela mais bonita. Manda embora. Pede pra sair. Cadê, gente? É no maldoso, será? Ah, eu queria pedir pra sair. Você já fez, Brianna, a lição de casa? Tá aí fazendo. Esperar ela fazer a lição de casa. E, gente, eu achei essa universidade muito bonita. Tipo, universidade não, dormitório, né? O que vocês acharam? Eu acho que agora deu uma melhorada, né? Uma melhorada aqui na cara. Eu gostei bastante. Olha lá. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra mandar esse cara embora. Olha, eu pedi pra sair. Eu pedi pra Brianna pedir pra ele sair, porque não tem condições, gente. E, gente, eu quero ver aquela organização secreta. Não, não. Essa aqui também seria interessante pra gente, tal. Que nem, ó, amanhã tem clube de debate, né? Amanhã, hoje, aqui no jogo, às 16h20. Né? No caso, às 4h da tarde. É. E pra gente seria bom. Porque, olha aqui. Ela precisa, aqui, ó, atingir o nível 3 de habilidade de pesquisa e debate. Pede pra ele sair, por favor. Poderia fazer um debate aqui em casa? Poderíamos também, mas eu quero fazer primeiro aqui onde tem a organização. Pedi pra ele sair? Ele vai basar daí? Gente, ela tá com sono. Eu vou colocar ela pra dormir. Ela já terminou a lição de casa mesmo? Vou colocar ela pra dormir, gente. Vou colocar ela pra dormir. Né? Porque ela precisa... É, mandou embora e vai dormir. Porque ela precisa descansar. E assim que ela acordar pela manhã, então, eu volto com o vídeo já prontinho pra ela ir para a universidade no seu dia de aula. Tá ok, gente? Então, daqui a pouco, eu volto. Gente, eu voltei aqui. Briana tá mais ou menos recuperada, mas ela tá com fome e a higiene baixa. Então, eu já vou acordar ela aqui. Vou pedir pra ela fazer aqui, ó, comer uma refeição rápida. Agora, vamos comer rolinhos de pizza. Hum, que delícia. E vamos ver se dá tempo dela tomar uma duchinha. A nossa ex-coleguinha de quarto está aqui. Vamos ver se dá tempo dela tomar uma ducha aqui, ó. E, gente, outra coisa também. Eu vou colocar novas roupas também no Briana, tá? Ela vai ter uns cinco casual. Pra ela não ficar sempre colocando só essa, né? Mas tudo assim, carinha escola. Gente, ela tá indo embora. Caraca, ela tá saindo mais cedo, é isso? Ela vai pra escola? Mas não é às oito horas? É às oito horas, moça. Quer chegar mais cedo? Ah, chegou mais cedo. Hum, tá bom, né? Tá bom. E ó, o que ela vai fazer por conta própria? Fazer lição de casa, algoritmos... Cadê? Algaritmos básicos da ciência, tipo, da computação. Gente, essa menina tá muito prendada. Tá prendada demais. Vai lá, mulher. Ó, vai dar o seu horário. Entra lá. Por favor, vá à sua aula. E depois você terá o seu dia todinho livre. Vamos, então, aguardar a Briana voltar da aula. Briana saiu da aula. Caminha aqui, minha filha. Caminha aqui, caminha aqui. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Ela é sempre com essa cara, né? Confiante, Briana entregou-se a lição de casa naquela aula e absorveu cada gota de conhecimento que conseguiu. Esse tipo de dedicação será muito útil para obter uma boa nota. Ai, gente, parabéns, Briana. E deixa eu ver aqui, Briana, o que você tem? Ai, gente, a higiene da Briana tá muito péssima. Eu vou levá-la pra casa rapidinho. Só pra que ela possa... Nossa, pegar a bicicleta pra ir pra casa, que é logo ali do lado, minha filha. Só pra que a gente possa dar um banhozinho nela. Olha que linda, gente. Não, gente, ela é muito linda demais, essa mulher. Muito linda demais. Só pra que a gente possa dar um banho nela. Que eu quero levar ela lá na faculdade de Fosbury. Pra gente ver se a gente consegue mais duas peças de robô, né? Pra ver se ela consegue já começar um robozinho aí. Pra nos ajudar, né? Vai lá, aguardou. Ok. Vamos lá, ela ainda não tomou banho. Vamos... Ah, não é aqui, não é feio. Aqui, ó. Vai tomar uma ducha. Olha aí, gente. E mesmo assim, ela vai lá tomar um banho. Mesmo assim, se você for ver, ó, tem comida pra todos os lados. Assim, né? Nossa, você só dorme, filha. Caraca, tá com tempo pra descansar ela. Eu queria até brincar aqui um pouquinho, mas eu quero... Eu tô preocupada com robô. Eu quero ter robozinhos. Robôzinhos. É que ninguém mais tem robozinhos. Eu tirei robozinhos de todo mundo. Tirei robozinhos de todo mundo. E aí, Briana? Já deu pra lavar a sujeira, filha? Eu acho que já foi, né, filha? Eu acho que já foi. É um ano tomando banho. Vamos lá, abre. Pronto. Vamos lá, né, gente? Vamos, então, até a falta de Frostberry. Porque lá a gente consegue, neste lotezinho aqui, tentar fazer o nosso robô. Vamos lá. Chegamos aqui com a galerinha, né? Eu conheço você? Não, né? Conheço. Perguntar sobre dia. Você, Judite. Vamos usar a apresentação amigável. É, né, gente? Temos que conhecer bastante gente aqui. Nossa, a mocinha foi até embora. Eu acho que correu pra tomar um banho, porque ela tava muito fedezinha. E vamos lá, gente. A musiquinha aqui tá rolando solta. Falando em música... Olha, o que que é isso aqui? Já tem alguma coisa aqui? O que tá fazendo alguma coisa? Abandonou aqui. Olha, quase terminou. Ela vai vir aqui. É, pra criar robô não dá, é verdade. Ela tem que mexer aqui primeiro. Caraca, o que começou a fazer alguma coisa aqui, gente? E não terminou. Que coisa, não? Era pra ter terminado? Não terminou? Vai lá. Vamos lá. Eles demoram bastante aqui, gente. Pra... Pra conseguirem alguma coisa. Mas ela tá super bem. Aqui. E lá na nossa universidade. Lá no nosso dormitório. A pessoa que criou lá também colocou um... Equipamento desse. Eu tirei. Tinha um monte de coisa que facilitava. A gente teve que tirar, né? E tá tocando música aqui. Olha que legal. Mas vamos nos focar aqui na Briana. E é lógico que eu vou dar aquele corte rapidinho, né, gente? Até ela conseguir essas duas peças de aprimoramento. Porque é só Jesus na causa. Vamos lá. Bom, gente. A Briana já conseguiu mais duas peças aqui, ó. De robô. Que completou quatro. Aí aqui apareceu. Jogo com os profissionais dos esportes eletrônicos. É a sua vez de praticar o confronto. Sim, confira os mais famosos jogadores de esportes. Esportes eletrônicos. Eles estão esperando para serem desafiados na área de conveniência de Spotsbury. Acho que é aqui mesmo, hein? Você sabe que pode vencê-los. Agora só precisa provar isso para todo mundo. Tá, atingiu... Cadê? Cadê ela? Atingiu quanto de mecânica? A gente não sei. Então... Ah, não precisa mais ficar mexendo, filha. Agora você pode descartar isso. Descarta e vamos tentar fazer um robô. Será que é aqui que está acontecendo alguma coisa que falaram? Ah, não, né? Era de conveniência. É aqui na área de conveniência. Ah, eu estou preocupada aqui, ó. Vamos aqui, criar robô. Aqui, gente, olha. Robô conversador. Branco. Branco. Ah... Só dá para criar conversador. Vermelho, verde. Ó, esse verde aqui é legal. Esse roxinho. Vamos criar aquele ali mesmo. Vamos criar robô conversador. Caraca, será que já vai sair um robô grande aqui? Não sei. Gente. Brianna estava aí, ó. Tá? Tentando fazer o robôzinho dela. E olha o que aconteceu com ela. Levou um choque. E vejam só, gente. Tadinha. Deixa eu mostrar para vocês. Olhem aqui. Gravemente frita. De bancada de robótica. Essa foi por pouco. É melhor não brincar com nenhum eletrônico por enquanto. Três horas. Gente do céu. Tomara que ninguém venha aqui e descarte isso, gente. Tomara. Porque ela está atordoada, gente. Vai ficar três horas assim. Se eu mexer aqui, vai ser complicado. E, gente. Esse Antônio está seguindo a gente, hein. Está seguindo a gente, sim. Ela ficou aqui atordoada. E, de repente, do nada ele apareceu. Ela sentou aqui e ficou batendo papo com ele. Vai vendo se tem condições, gente. Vai vendo. Ah, não. Deixa eu ver. Ele é bonito, gente. Não é fio. Não, quem sabe rola aqui, né. Pergunta sobre carreira. Ah, eu quero conversar com ele, gente. Não quero conversar com tudo isso de gente aqui. Quero conversar com ele. Isso. Quero conversar com ele. Será que a gente consegue levar ele para o nosso dormitório conosco? É assim, gente. Levar. Ele vai dormir, gente. Olha lá. Apareceu aqui uma caminha na cabeça dele que está com sono. Vamos discutir interesses, meu filho. Você está com sono, tua atordoada. E aí? O que rola? Não sei. Vamos conversar com ele aqui um pouquinho. Ele é daqui, né. Ele é dessa universidade, né. Eu acho. Não sei. Ah, deixa eu ver. Deba ter existência de vampiros. Não. Até cadê aparecer alguma coisa com aulas ali, gente. Ah, tá. Gente, eu vou perguntar para vocês. Vocês me deixem nos comentários. O que vocês acham da gente fazer um romance de Brianna com o Antônio? Mas é lógico que eu vou dar uns retoques em Antônio, né. Porque Antônio com essa barba roxa, esse cabelo vermelho. E esses dentes aí meio de tritão. Tá meio esquisito. Tá escrito. E eu vou perguntar se... Eu vou perguntar só para saber. Vou perguntar se ele é comprometido. Vai que é, né. A gente vai tentar se ver como comprometido. Não dá, né, gente. Gente, tadinha está sendo até faísca. Ela não quer saber, não. Ela ficou tão assim que ela não quer nem saber. Tadinha. Que dó. E aqui a parte da organização aqui, gente. Vai começar às quatro horas o debate. Então daqui a pouco a gente vai para lá, né. Por enquanto, deixa eu ver aqui o que acontece com ela. Ela está até bem precisa de diversão. Deixa ela assistir alguma coisa aí. Vamos ver aí se ela vai assistir alguma coisa aqui, ó. É. Por isso que eu não queria deixar a televisão em casa, né, gente. Vai ficar muito simples para eles tudo isso. Bom, vamos lá na organização, no evento. Vamos ir ao evento. E eu vou levar as meninas conosco. Vou levar a Rebeca. E vou levar a Júlia. Se bem que eu acho que a Júlia agora vai ser mais amiga dela do que a Rebeca, hein. Vamos lá. Vamos até o evento de debate. Ok, gente. Chegamos aqui. Chegamos aqui. E como diz aqui, né. Briana não faz parte de nenhuma organização. Qualquer sim matriculado na universidade pode participar. Pedindo a um integrante ativo da organização. Então, quem será a integrante? É integrante também. Cadê? Ah, quem está aqui? A Zoe. A Zoe também é integrante. Então, vou fazer uma apresentação amigável para a Zoe. Vamos aqui. E vamos pedir para participar da clube de debate. Do clube de debate. Já que vai ajudar ela aqui também, né, gente? Porque ela precisa atingir o nível 3 da habilidade de pesquisa e debate aqui. Deixou? Ah, que legal. Por favor, não. Briana agora é integrante do clube de debate. Ela recebeu uma camiseta e um pôster do clube de debate como presente de boas-vindas. Gente, esse DC escreve muita coisa errada, cara. Ave Maria. Tá, e precisamos de fazer o que aqui? Precisamos de fazer aqui. Não falo nada, né? Não falo nada. Não falo nada. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui diz. Integrante nova. Use seus poderes de convencimento para avançar no clube de debate. Acha que isso é falar difícil? Use seus poderes de convencimento para avançar no clube de debate. Acha que isso é falar difícil? Você ainda não viu nada? Treine com os colegas do clube de debate ou participe do duelo de debate para dizer ao mundo como as coisas são. Praticar debate por duas horas, assistir ao canal de notícias na TV e pesquisar qualquer assunto. Aqui, pesquisar qualquer assunto. A gente pode pesquisar. Deixa eu ver. Gente, olha aqui. A gente pode pesquisar a sociedade secreta local. Quando a gente tem que pesquisar qualquer assunto, vou pesquisar a sociedade secreta local. O que eu quero saber da sociedade secreta. Vamos pesquisar. Então, temos que fazer essas coisinhas aqui, né? Cadê? Aqui, não. Isso aqui. Tá. E praticar debate por duas horas. Já dá para praticar lá no nosso dormitório mesmo. E assistir ao canal de notícias. Aí a gente, né? Não vai dar por causa da TV. Mas aí a gente vê se a gente vai para algum lugar aí para assistir. Eu quero praticar debate. Assistir a debate, praticar debate. Depois vamos praticar debate. Vamos fazer as coisas que está pedindo aqui para a gente, né, amores? Lógico. E aí? Erro 404. Algo saiu errado na sua pesquisa. Tente novamente ou confira sua consulta. Tá, tudo bem. Até aí tudo bem, mas e aí? Deu o que aqui, ó? Deu o que? Deu alguma coisa para nós aqui? Ah, deu um de três. Cadê? Não deu nada na pesquisa? Mas eu já sei que podemos pesquisar aqui. É algo do tseufo, né, gente? Olha lá que bonitinha. Bom, amores. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, compartilhar, se inscreva no canal. E, amores, ative o sininho, tá? Clique na parte tudo, porque se você colocar só na parte personalizada, o YouTube só vai notificar vocês desse tipo de vídeo, tá? Não vai notificar dos vídeos completos do canal. Agora, se você clicar lá na parte de tudo, todos os vídeos que eu postar no canal vai ser notificado para você. Então, fiquem atentos a isso. Clique lá no sininho em tudo, tá ok? Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. É novo por aqui. Se inscreva. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau.